Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de melhoramento genético vegetal. Na aula de hoje vamos falar da origem, evolução e conservação das plantas cultivadas. Repassando rapidamente o histórico, a agricultura nasceu há aproximadamente 10 mil anos atrás e com a constante evolução das espécies, onde o ser humano foi selecionando e acumulando mutações para o seu uso resultou em um processo que chamamos de síndrome da domesticação que é a transformação de genótipos selvagens nas cultivares produzidas atualmente. As modificações que podem ser citadas são a perda da capacidade de dispersão das sementes principalmente em gramíneas como trigo, cevada, arroz e por aí vai. Ou seja, os parentais selvagens possuem a deicência, que é o hábito de dispersar as sementes quando elas atingem a maturação. Já nos cultivados domesticados, foi selecionado mutações que favorecem a manutenção das sementes na planta até que o homem realize a colheita. E essa característica é prejudicial para a planta em um ambiente natural. Outra síndrome da domesticação comumente encontrada é o aumento do tamanho dos grãos e bem como a perda da dormência das sementes. Em espécies silvestres, a planta produz sementes com diferentes níveis de dormência para ocorrer a germinação ao longo do tempo. Assim, se alguma condição desfavorável ocorrer e matar as plantas que germinam no solo haverá um banco de sementes para germinar logo em seguida. Já nas cultivares domesticadas, como é o homem que determina a data do plantio e também modifica de certa forma o ambiente, fornecendo adubação, irrigação, manejo, etc. Foram sendo selecionadas plantas que produzam sementes de fácil germinação evitando aquelas que apresentam dormência. Ainda em espécies frutíferas, também é muito comum a seleção de frutos sem sementes gerados pela paternocarpia. Uma característica que sem a seleção humana seria a deletéria para a preservação e principalmente para a disseminação da espécie. Enfim, a síndrome da domesticação faz com que atualmente as plantas comportem o desenvolvimento da humanidade como a conhecemos. Aqui nessa imagem podemos ver o milho domesticado direita em comparação ao seu parental selvagem teocinto à esquerda. Na planta domesticada nós temos uma ou duas espigas que concentra todos os grãos que são maiores, mais volumosos e em maior quantidade. Além disso, a planta possui uma arquitetura vertical, possibilitando a maior captação de luz possível, de forma também a possibilitar um maior adensamento das lavouras. Exemplos ainda podem ser citados como os da solanácea, que perderam a produção da solanina, que é o veneno, ou mesmo a videira que deixou de ser uma planta de oica, passou a ter flores hermafroditas, ou seja, os dois sexos na mesma flor, como o processo da domesticação. Então, como comentado, a humanidade depende das plantas para viver. Os principais usos são para alimentação, vestuário, combustível, remédios, enfim, para uma infinidade de coisas que possibilitam a manutenção da nossa civilização. Contudo, apesar de toda essa nossa dependência das plantas, no cenário atual da agricultura, nós podemos dizer que temos uma base genética considerável a ser explorada, porém muito pouco utilizada. Ao total temos 300 mil espécies vegetais descritas, dessas somente 3 mil são utilizadas como alimento, ainda dentro dessas 3 mil, somente 300 são atualmente cultivadas, e dentro dessas 300, somente 30 espécies são responsáveis por fornecer 90% das calorias que consumimos, isso a nível mundial. Se formos levar em consideração no Brasil, 60% das calorias são provenientes de somente 4 espécies, que é o arroz, trigo, batata e o milho. Então, essa é a base da nossa pirâmide. Então, para deixar claro o cenário que estamos atualmente, nós podemos elencar alguns fatores que nos trouxeram até aqui. Tivemos ao longo da história um constante aumento da população humana, que pressionou o aumento da produção de alimentos, e ao contrário do que previu Malthus na sua teoria catastrófica, o melhoramento genético deu conta de aumentar a produtividade das lavouras, além da abertura de novas áreas que também ocorreu durante o último século, em grande escala, possibilitando assim que a população continuasse aumentando. Contudo, o melhoramento genético ao longo dos últimos dois séculos, com raríssimas exceções, foi baseado em produzir genótipos uniformes. Então, o que antes era uma área onde eram produzidos inúmeros cultivares, passou a ser ocupado somente por uma cultivar. E isto gerou algumas implicações devido a essa elevada uniformidade das áreas. E aqui vários exemplos, novamente, podem ser tomados, de implicações da falta de diversidade genética dos cultivos, ou do monocultivo, de uma forma geral. As mais notadamente marcantes na história foram o aparecimento da filopsera, que foi introduzida das Américas e acabou dizimando os vinhedos de toda a Europa, pois naquele continente a vitis vinífera era produzida em larga escala, praticamente um monocultivo, e ela é altamente suscetível a essa praga. Isso acabou levando as populações à pobreza e à fome, que se alastraram, e acabou levando a uma imigração em massa do continente. Outro exemplo foi a fome na Irlanda, causada pela requeima das batatas, que dizimou a plantação de batatas do país, que eram oriundas de genótipos suscetíveis à doença, levando mais de um milhão e meio de irlandeses à morte e uma imigração também em massa do país. Mais recentemente, nós podemos citar em 1970, nos Estados Unidos, onde a utilização de um gene de margem de esterilidade citoplasmático do milho, chamado citoplasma texas ou citoplasma T, ele estava presente em 85% dos híbridos cultivados e portava também consigo suscetibilidade a uma raça de bipolares maídes. Essa raça foi então nomeada bipolares maídes T e foi responsável por perdas que quebraram inúmeros fazendeiros e praticamente acabaram com a produção de milho naquele ano nos Estados Unidos. Ainda temos um exemplo nacional dessa problemática envolvendo a uniformidade de genótipos, que foi o episódio da seringueira, que quando no meio da mata, com plantas espaçadas, apresentavam boas condições produtivas, mas quando foram adensadas em um monocultivo para a produção da borracha, em 1928, acabaram sendo dizimadas pelo mal das folhas. Então, como podemos ver aqui, em exemplos simples, a história de catástrofes pelo monocultivo e uniformidade dos genótipos se repete e até o momento continuamos baseando a nossa produção nesse modelo de cultivo. Mas, para entender um pouco melhor isso, vamos dar um passo atrás e vamos buscar entender de onde foram originadas e domesticadas as plantas que cultivamos atualmente. Conforme comentamos na aula anterior, o Vavlov descreveu oito centros de origem de plantas cultivadas. Posteriormente, ele subdividiu em 12 centros, contudo, em algumas vezes ele falou em restringir para somente sete, mas devemos levar em consideração que o Vavlov não visitou todo o mundo. Ele realizou expedições nos ambientes onde acreditava, por condições topográficas e históricas, que haveria maior probabilidade de haverem espécies domesticadas. Mas, de suas anotações, podemos citar como os principais centros a China, a Índia, a Ásia Central, o Sudoeste Asiático, a Etiópia, o México, a América Central, os Andes e o Mediterrâneo. Aqui podemos ver uma imagem mais detalhada dos centros de origem e o sentido em que a migração das espécies foi sendo dispersa. Das principais espécies, temos aqui como o milho originado da região onde atualmente é o México, o tomate e a batata nos Andes, o abacaxi e a mandioca no centro Brasil Paraguai, na Etiópia nós temos o café, as brássicas na Europa, no crescente fértil temos uma infinidade de espécies cultivadas com origem ali, como o trigo, a cevada, a uva, na Ásia temos o arroz e a soja e por aí vai. Contudo, uma confusão que normalmente se faz e também foi cometido por Vavilove é considerar como centro de origem o local de máxima diversidade de determinada espécie, o que nem sempre ocorre no mesmo local. Assim, centros de diversidade são regiões onde não necessariamente estão relacionadas à origem das espécies. Os centros de diversidade podem ser classificados como primários ou secundários. O centro primário é o local onde ocorreu a domesticação da espécie e existe uma coexistência da espécie domesticada com os seus ancestrais selvagens. Já o centro de diversidade secundário é um local com grande variabilidade da espécie domesticada, porém a ausência dos ancestrais selvagens. Aqui uma representação realizada por Zoukovski e Zeven da distribuição geográfica de 12 megacentros de diversidade de plantas cultivadas. Nesta outra representação, temos a identificação dos centros e não centros do início da agricultura proposto por Harlem em 1971. Segundo Harlem, a agricultura surgiu independentemente nesses três centros. O crescente fértil, a China e a América Central. Esses três ele classificou como centros. As regiões classificadas como não centro estão associadas a cada centro. No caso aqui, respectivamente, nós temos a África Central, o Sudeste Asiático e a América do Sul. A principal distinção que o Harlem fez A principal distinção que o Harlem propôs entre os centros e não centros está no fato de que os centros foram onde a agricultura de fato surgiu, enquanto os não centros, que também tem esse nome por serem áreas maiores, são regiões onde a agricultura foi introduzida posteriormente. E conhecer estes centros e a distribuição da biodiversidade das espécies, é importante para definir estratégias de preservação dos recursos genéticos, uma vez que a variabilidade genética é o ponto inicial para a instalação dos projetos de melhoramento. Aqui, voltando para a importância da preservação da agrobiodiversidade, este tema já vem sendo debatido há pelo menos cinco décadas, como vamos rapidamente trazer um pouco da história. De 5 a 16 de junho de 1972, ocorreu a Conferência de Estocolmo, na Suécia. Essa conferência, ela resultou na declaração da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente. 20 anos mais tarde, entre 13 e 14 de junho de 1992, ocorreu a Eco 92, no Rio de Janeiro, que ficou conhecida como a Rio 92. Dessa conferência, foi elaborada a Carta da Terra, que é também conhecida como a Declaração do Rio, que foi, na verdade, originada em uma conferência paralela, que ocorreu próximo dali, com organizações não governamentais. E das organizações governamentais, uma das principais decisões foi a criação da Convenção sobre Diversidade Biológica, conhecida pela sigla CDB. Vamos falar um pouco, então, sobre a CDB. Os seus objetivos são a conservação da diversidade biológica, ou seja, da biodiversidade, o uso sustentável da biodiversidade e a distribuição justa e equitativa dos benefícios. Esses são os três objetivos centrais da CDB. Dentro da CDB, temos as partes, que são os países signatários do tratado. Então, anualmente, eles se reúnem no que é chamado a Conferência das Partes. Na COP 5, ou seja, na quinta Conferência das Partes, que ocorreu em Bonn, na Alemanha, em 1999, foi definido o termo agrobiodiversidade. E é esta definição que vamos utilizar a partir daqui. Então, a descrição completa está aqui, porém, resumidamente, a agrobiodiversidade inclui todos os componentes da diversidade biológica de relevância para alimentação e agricultura, todos os componentes da diversidade biológica que constituem os ecossistemas agrícolas, a variabilidade e a variedade de animais, plantas e micro-organismos nos níveis genéticos, de espécie e de ecossistema, que são necessários para sustentar funções chaves do agroecossistema. Então, essa é a definição oficial dada pela COP 5. Mas, como preservar a agrobiodiversidade? Então, três estratégias de preservação são comumente utilizadas. Seja a conservação in situ, a conservação ex situ e a conservação on farm. A partir de agora, vamos discutir melhor o que caracteriza cada uma destas formas. A conservação in situ se baseia em preservar o ambiente em que aquela espécie ocorre como um todo. Então, é a preservação da espécie no seu habitat natural. Dessa forma, temos como característica preservar as populações de espécies em seu estado natural, a conservação dos habitats em torno, não somente da espécie. Então, a partir da preservação de determinada espécie, com a conservação in situ, se está preservando também todo o seu ecossistema, além da manutenção de um banco genético de espécies. Como eu comentei, como se está preservando todo o ecossistema, se está preservando outras espécies também associadas àquela espécie que se quer preservar. As vantagens dessa estratégia de preservação estão na conservação de espécies associadas, na conservação de outros recursos naturais, como da água e do solo, a manutenção de serviços ambientais, a conservação de espécies de difícil manejo, como árvores de grande porte, ou com sementes recalcitrantes, etc., que seriam dificilmente armazenadas de outra forma. Preserva as relações ecológicas e evolutivas, porque a partir do momento que você preserva a espécie no seu ambiente, toda a relação dela com o ambiente vai continuar ocorrendo durante todo o ciclo, ao menos enquanto se está preservando. Além de apresentar um baixo custo, porque o custo principal é realizar o monitoramento dessas áreas. Não tem um grande custo envolvido. Como desvantagens, nós temos o baixo nível de controle sobre a conservação, afinal, a espécie está no seu ambiente aberto, sujeita a todos os riscos, e aí entra o risco de declínio populacional, que em animais é mais importante, mas em plantas também ocorre. Quando se reduz muito o espaço, ou se fragmenta muito essas áreas, se há uma espécie que necessita de um fluxo gênico para continuar a população, isso apresenta um grande risco, ou ainda riscos de incêndios, secas, também o desmatamento ilegal, ou a exploração desordenada, coisas que não ocorrem no Brasil, claro, mas ainda assim são riscos a serem considerados. E temos ainda a dificuldade de fiscalização e monitoramento dessas áreas. Outra estratégia de conservação é a conservação ex-cito, que, segundo a CDB, baseia-se na conservação de componentes da diversidade biológica fora de seu ambiente natural, normalmente através de um banco ativo de germoplasma, os chamados BAGS, ou, em alguns casos, somente banco de germoplasma. O principal objetivo dessa forma de conservar é promover suporte para a sobrevivência das espécies, complementar a conservação in situ, além de ser a única opção após a extinção das espécies em seu habitat natural. Bancos de germoplasma são locais onde são guardados os organismos na forma de coleção, principalmente coleções de sementes. Eles têm a função de manutenção da diversidade genética e vamos citar os principais bancos de germoplasma a nível internacional e também no Brasil. O maior banco de germoplasma do mundo ele se encontra na cidade de Svalbard, na Noruega. É a cidade mais ao norte do mundo, então fica embaixo do gelo, praticamente. Ele fica dentro de uma montanha, aqui na foto pode ser visto a porta de entrada desse... é um grande silo de sementes. E, dessa forma, as sementes ficam armazenadas a uma baixíssima temperatura e, mesmo em casos de a população humana se extinguir do planeta, ainda assim essas sementes vão ficar por alguns séculos ali a uma baixíssima temperatura natural. No México, nós temos o cimite, que trabalha basicamente com milho e trigo, e o ciate, na Colômbia, que tem por foco espécies da agricultura tropical. No Brasil, o principal banco de germoplasma é o Senargen. Então, todos esses outros bancos, eles enviam amostras para o banco de germoplasma de Svalbard como uma forma de garantir a preservação de algumas espécies. No caso do Brasil, por exemplo, o Senargen tem várias amostras depositadas lá em Svalbard. Como desvantagem do método de conservação ex-cito, pode ser citado o fato de ser uma conservação estática, ou seja, o recurso genético, ele não coevolui com o ambiente, não existem ali relações ecológicas, se está conservando somente uma espécie ou uma população, não se consegue preservar todas as espécies de um determinado habitat. É inviável para algumas espécies, como comentado lá na conservação in situ, árvores de grande porte, com sementes recalcitrantes, dificultam o seu manejo ex-cito. Em alguns casos, ainda pode-se trabalhar com cultura de tecido, o que encarece o método, mas ainda tem algumas espécies que não se conseguem protocolos adequados de regeneração das plantas. Então, tem algumas espécies que se torna mais trabalhoso de realizar a conservação ex-cito. E ainda tem o fato de existir um custo elevado para a manutenção do material. Por fim, nós temos a conservação on-farm, que basicamente é a conservação do recurso genético na fazenda. Então, como produtor, que normalmente possui ali um conhecimento tradicional associado. Aqui, por exemplo, temos a foto de um senhor, que possui o seu banco privado de germoplasma. com sementes que vêm a inúmeras gerações sendo cultivada pela sua família. Como comentado, a conservação on-farm é uma conservação realizada pelo produtor, que realiza a conservação do recurso genético pelo seu uso, ou seja, possui um conhecimento tradicional associado àquele recurso genético. Dessa forma, tem-se a manutenção das cultivares locais e existe também a troca de material genético normalmente em feiras comunitárias. E essa forma de conservação, ela apresenta também um aspecto social, que é a conservação das relações comunitárias em torno do uso daquele recurso genético. Aqui, como mais um exemplo da conservação on-farm e até mesmo do melhoramento genético, que é quando nós vamos entrar mais para frente e falar de melhoramento participativo. Nesse caso, nós temos o munholíquio, que é essa brássica à esquerda, em comparação ao brócolis, que pode ser visto aqui, mais à direita. Então, o munholíquio é uma espécie de brássica cultivada por produtores locais que foi sendo selecionada para tamanho e aparentemente ela possui algumas características bem interessantes quanto ao tamanho. Aqui na direita nós podemos ver as cultivares autóctones de uvas italianas, algumas delas, existem ainda centenas de outras que não estão aqui, porém, quando existe essa valorização do cultivar associado geralmente ao ambiente onde ele está cultivado ou também ao saber fazer que acaba entrando na valorização do recurso genético até mesmo para oferecer ao mercado, é importante também na conservação desse material. Então, pessoal, na aula de hoje abordamos a origem, evolução e conservação de plantas cultivadas. Na próxima aula vamos falar da lei de proteção de cultivares. dúvidas podem ser retiradas no ambiente virtual da disciplina na plataforma Moodle ou aqui embaixo nos comentários. Obrigado por terem assistido até aqui.